bom dia pessoal tudo bem com vocês começando aqui no canal mais um vídeo pra vocês eu acabei de acordar hoje são terça feira hoje é minha folga então vamos aproveitar esse dia maravilhoso que deus profissional para nós né eu já acordei tomei aquele banho fui no mercado comprei algumas coisinhas que estava faltando aqui na minha dispensa comprei somente que estava faltando porque sábado a gente vai fazer a compra né a compra do mês e eu vou estar mostrando pra vocês mês passado eu não mostrei pra vocês pessoal a gente fez três compras no mês mas eu não mostrei pra vocês devido à correria e eu tava me organizando como eu falei pra vocês né então fui no mercado comprei somente que estava faltando então vamos lá pessoal porque eu tenho bastante coisa pra me fazer eu vou tá mostrando pra vocês um pouquinho do meu dia da minha folga na minha casa porque dona de casa nunca para de trabalhar então eu já coloquei roupa para bater eu já coloquei esse louço ali na pia vou lavar vou dar banho no cachorro quero hidratar o meu cabelo que tá sujo pessoal como que tá esse cabelo da pessoa então eu vou lavar esse cabelo né vamos lá cuidar da vida e eu vou lá mostrando pra vocês o que eu vou tá fazendo tá bom meus amigos eu tenho muita coisa tem que me organizar aqui vocês vão mostrar pra vocês bem rapidinho só o que eu comprei no mercado tá bom comprei aqui comprei aqui essa costela bovina olha aí pessoal tá bem bonita essa costela eu comprei o que eu ia fazer com essa abóbora mas eu nem sei pessoal o que eu vou fazer mas se eu for fazer eu vou gravar uma receitinha pra vocês tá eu comprei comprar e comprei um leite comprei banana da terra um quiabo e essa rapadura daqui rapadura de cana diz que é natural né diz que é muito boa e comprei também esse chocolate que eu já até comi esse chocolate comi um pedaço não sou de comer doces muito doces assim mas tem épocas que eu fico igual uma flor eu não sei porque comprei essa polpa aqui que já vem tirado né do maracujá que deu seis e trinta e sete comprei essa polpa pra fazer suco no meu esposo que ele gosta bastante comprei um pedaço desse mamão comprei também o pão pessoal que eu já guardei ali na vasilha do pão tá bom pessoal a máquina tá ali ó já tá batendo as roupas eu vou começar a lavar essa vasilha bom eu vou ensinar pra vocês aqui agora vou mostrar pra vocês né não é uma receita mas eu vou mostrar pra eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço a minha costela grossa com abóbora essa daqui eu gosto dessa abóbora aqui paulista já lavei ela ela tá seca e eu vou estar cascando ela agora aí eu comprei esse pedação aqui ó de costela aqui tem 2,5 kg de costela mais ou menos mais de 2,5 kg e essa abóbora eu vou estar cortando e temperando e vou mostrar pra vocês como que eu faço bom pessoal aqui eu já cortei a costela né como eu mostrei pra vocês e agora eu já temperei eu temperei com soquei alho né pimenta do reino e coloquei também dois fachadinhos de saborizador daquele temperinho pronto para carne também sazon e coloquei a ginomoto shoyu que eu gosto bastante e sal tempero pessoal é a gosto cada um tempere como preferir tá bom agora eu vou colocar na panela de pressão vou deixar cozinhar por aproximadamente 15 minutos já coloquei também pessoal um copo americano de água é um copo americano de água para 2 kg de costela aqui eu tô usando a costela grossa e eu vou tampar agora deixando a pressão por 15 minutos tá bom e aí eu volto com vocês só ficou 20 minutos a costela ela ficou na pressão né eu falei que ia ficar por 15 mas eu deixei por 20 então ficou 20 minutos olha aí como que ela tá bem molinha olha pra você ver que ela tá saindo do osso agora eu acabei de adicionar a abóbora eu cortei assim grosseiramente mas vocês vão cortar conforme vocês a gosto de vocês e já adicionei também mais dois copos de água agora eu vou deixar na pressão por mais ou menos 5 minutinhos e aí eu vou colocar o cheiro verde cebola adicionei os temperos né eu coloquei pimenta de cheiro 3 dedos 3 cabeças de pimenta de cheiro 3 dedos meia cebola e meio pimentão vermelho tá eu vou colocar a pressão vou aguardar por 5 minutos aí eu finalizo com o cheiro verde vou mostrar pra vocês olha como que ficou a nossa costela tá pronto sem cegar tá bem molinha tá quase desmanchando a costela aí que delícia ficou mais 5 minutos agora é só se servir jogar um temperinho por cima a gosto e se servir pessoal a minha plantinha ficou assim costela com abóbora né aqui aqui eu tô finalizando um quiabo com carne moída essa carne moída que eu tô usando aqui é moscura eu não gosto de carne moída é gordurenta aí eu fiz uma panela de arroz arroz branco esse arroz aqui pessoal eu fiz com óleo de coco que é uma delícia não sei se você pudesse sentir o cheiro que eu tô sentindo aqui na minha cozinha o feijão bom então está bem bonitinho ainda que tá bem grossinho tá pronto a minha jantinha tira uma saladinha de rúcula com tomate esse foi o vídeo de outros se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar seu like se inscrevendo no nosso canal e até o próximo vídeo Obrigado.